muito bom dia papada e jaconeiros estamos de volta aqui na TV Papo Vai Beatcom com o Papo Online cê sabe o Papo Online é sempre aos sábados às onze horas da manhã não esqueça de curtir e acompanhar e compartilhar o programa nas redes sociais no Facebook no Instagram no Twitter da Beatcom TV então vamos lá se ligue eh neste papo hoje os nossos convidados representam um segmento absolutamente importante do Esporte Clube Juventude a base que já revelou grandes jogadores eh para o clube para o futebol brasileiro e para o futebol mundial em dezoito de janeiro de dois mil e treze o Juventude recebeu a chancela de clube formador da CBF conosco aqui no Papo Online deste sábado Lúcio Rodrigues das categorias de base coordenador das categorias de base bom dia Lúcio bom dia Marcos bom dia ouvintes bom dia telespectadores bom dia jaconeiros é um grande prazer poder nos dirigir a a todo esse universo verde e branco que vai daqui até fora do Brasil né eh vai ser um prazer enorme poder falar um pouco da base nós que chegamos em abril do ano passado pra pra uma reestruturação na base depois da queda pra série C e nos aproximamos enormemente da escola junto com o Jonas eh através do da da minha direção do Comerlato do Fazoli com o Orley e isso tem nos aproximado muito e tem feito com que nós adotássemos alguns procedimentos muito legal até mesmo de valorização dos professores da escola tá certo também conosco professor Jonas da Rosa é técnico é coordenador das escolinhas do Juventude quanto tempo já o que vinte e quantos anos no Juventude professor bom dia prazer ter conosco bom dia prazer é meu trinta e um anos brincando aqui trinta e um anos se divertindo parece que foi ontem né é um me costumo dizer que era um trabalho me divirto né o trabalho graças a Deus é um trabalho que que nunca levantei pensando que vou ter que trabalhar sempre com alegria eu acho que eu até falo pros outros pras pessoas que eu trabalho no melhor departamento do clube né porque a gente aqui se diverte muito com o que faz então é é bom é gratificante né o trabalho e cara a gente vem todo dia aqui pra auxiliar meninos a evoluir e trazer trazer informação e se preparar pra eles é muito bom pois é passei longe dos vinte e cinco hein professor 31 anos já só tem essa carinha de novo aqui né meu irmão já tá tô rodado já Lúcia como é que a fase está conduzindo o departamento nesse momento de pandemia Marcos a gente tem trabalhado todos os dias a parte da gerência é todas as categorias estão paralisadas mas nós estamos desenvolvendo junto com a direção um plano B é estamos muito próximos do profissional ontem mesmo fizemos uma videoconferência com o pintado na parte da tarde e podemos clarear muitos pontos principalmente na aproximação dos atletas da do sub 20 com profissional porque nessa nessa pandemia evidentemente que a que os holofotes que as preocupações de toda a ordem estão sendo com profissionais mas não podemos esquecer que qualquer qualquer medida que você adote com uma paralisação da 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 categoria de base por um prazo muito grande você vai ressentir isso na formação nos próximos anos então nós ontem o o pintado numa iniciativa dele é fez essa essa live com com toda a base é tivemos algumas algumas metodologias que a gente vai adotar em parceria com o profissional é já temos seis atletas da base atletas dois mil dois mil e um que no retorno da copa são paulo já se incorporaram ao profissional esses vão permanecer e alguns outros é que não tiveram oportunidade no retorno da taça e tão logo profissional volte tão logo os treinamentos retornem à normalidade é com certeza eles eles também terão é juntos com a com o profissional eles vão se reunir e passar também a ter a oportunidade de avaliação então nós estamos preparado tenho conversado direto com o pessoal da federação na parte de competição de base para que a gente não seja esquecido em nenhum momento e fora isso todas as comissões técnicas da base estão fazendo live estão fazendo conferências com os atletas acompanhando os treinamentos deles individuais e aí é aquela coisa né uma é um procedimento que é muito comum em outros países do atleta buscar a sua performance individualmente ter essa preocupação eu penso que quando retornarmos é essa esse crescimento vai ser muito positivo para o atleta até para a formação dele professor jonas a história do juventude na formação de atletas perdão Marcos pode repetir a pergunta a a a história do juventude na formação né do dos atletas Marcos eu eu costumo dizer que o juventude sempre foi um celeiro né de atletas todo ano a gente tem tido a graça né de de poder tá colocando atletas a nível não só no nosso clube mas vários clubes do Brasil né existe um histórico nosso de formação né nós hoje viajamos na nós viajamos hoje o mundo todo né a gente tem feito torneios nacionais e internacionais temos visitado até mesmo o continente europeu com os novos atletas né e a gente sempre foi a gente é muito conhecido como clube formador né hoje vários clubes nos procuram né para 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 troca de informações e para buscar também atletas então eu acho que se construiu ao longo do tempo né e hoje o juventude é considerado hoje uma referência de formação né isso graças a todos todos toda toda direção e comissão e que busca incessantemente a gente sabe que a base hoje é uma uma alternativa para para manutenção do clube para fazer com que o clube sobreviva né esse momento né e claro que isso traz muitos benefícios para para o atleta para o clube né e eu acredito muito nesse trabalho acho que a gente tem sido muito feliz né na 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 escolha de optar por formação para que a forma porque a formação ela por muito tempo ela é e acredito que vai ser que vai ser uma marca do clube porque já se identificou como formador certo lúcio o que que representa na prática o juventude ter o certificado de clube formador bom primeiro que significa uma garantia de formação uma garantia legal de você manter esse atleta vinculado ao juventude por toda a história de de por todo o passaporte esportivo desse atleta então como existem alguns mecanismos e de transação que a fifa estabelece como é o mecanismo de solidariedade um deles né você esse certificado de gabarita no sentido de você não sofrer com com roubos com desvios de atletas é num determinado momento da formação dele esse ano no brasil é o juventude desde o ano passado faz parte do movimento dos clubes formadores já fazia parte acho que se não me engano desde 2018 nós incentivamos mais ainda participação hoje eu faço parte até da da do comitê gestor do movimento onde a gente tem tem delineado alguns aspectos principalmente agora por nesse período da da do covid e que vai impactar no certificado de formação do ano que vem então eu até conversei com o presidente nosso com o voltinho e o voltinho me disse assim olha temos que buscar alongar esse esse certificado porque a manutenção do certificado de formação marco ele te impacta no teu orçamento anual de uma categoria de base algo em torno de 300 a 400 mil reais num clube como juventude por ele ter que suprir os requisitos básicos que a cbf estabelece então num momento como esse em que os patrocínios eles se esvaiassem é em que bilheteria não se tem que você as vendas ou negociações elas estão todas sendo é renegociadas por conta de todas de toda a situação econômica dos clubes você acaba tendo que pedir para cbf através do clube do movimento é que esse certificado ele tenha que obrigatoriamente sofrer uma extensão para que a gente não seja prejudicado por exemplo ano que vem e de repente você não tenha condições de suprir esses requisitos e aí você fica nós não podemos mais ficar sem certificado o certificado é um documento é a nossa iso o 9 mil vamos dizer assim e nos dá condições de dizer esse atleta é nosso esse atleta começou na escola começou pelas mãos do jonas tá chegando na base tá chegando no profissional e obrigatoriamente esse menino tem um histórico tem um passaporte esportivo vinculado ao esporte clube juventude certo bom nós estamos com o papo online aqui na tv bitcon na bitcon e estamos com o lúcio rodrigues que é coordenador da base do juventude com o professor jonas da rosa que é coordenador e técnico também das escolinhas e você papo e jaconeiro vocês são os nossos convidados a curtir e compartilhar o papo online em nossas redes sociais o pessoal jonas como é que faz para entrar na escolinha do juventude nesse momento vai ter que esperar um pouquinho mas não é brincadeira a gente tem os meninos normalmente eles 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 vêm até o clube né fazem eles fazem a opção de fazer duas aulas testes para ver se eles gostam né para acompanhar entender o processo daí depois a gente encaminha eles via secretaria aonde eles trazem os documentos deles para matrícula aí e aí eles fazem a inscrição e aí eles passam a ter duas aulas por semana né duas aulas do turno inverso a escola então basicamente o processo é esse claro que existem outros processos né tem nós temos também os meninos que vêm fazem uma avaliação para entrar nas equipes aí de de competitivas do clube né eles o processo é por avaliação né ele pode agendar uma avaliação e ele ele sendo aprovado essa avaliação ele entra e pode ter uma oportunidade de entrar também nas equipes né vai depender muito claro do nível técnico de momento dele mas são as vias de acesso ao clube são uma ou é ou ele faz um teste para de avaliação para entrar nas seleções da do clube né de caridade tem uma seleção ou ele faz uma inscrição na escolinha na escola normal vem faz as aulas testes para 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 nós conhecermos que estágio ele tá e aí ele também saber se é realmente algo que ele quer e aí depois a gente caminha ele para a secretaria onde ele faz toda a questão documental e e aí segue se trabalha com a gente certo Lúcio como é que o qual é que é um trabalho de avaliação é o perfil né o dna vamos dizer assim do atleta que o juventude busca como é que é feito esse trabalho quais são os critérios Marcos eu até acho super interessante essa sua pergunta e eu queria até fazer um um link com o o que o Jonas falou é que estatisticamente o o juventude tem tem tido um grande sucesso em jogadores do dna próprio do juventude é e estatisticamente são de atletas que iniciaram na escola então quando nós fazemos nós temos dois dois processos de de entrada na base é além da escola evidentemente que a escola para nós é o principal foco porque como a metodologia é adotada pela escola ela vem de encontro aquilo que nós buscamos na base é claro que quando chega um menino para fazer uma avaliação ou seja na refinaria ou numa avaliação de grupo ou até mesmo nas avaliações externas em outras cidades em outros estados é em que o péricles da costa vai em busca de atleta evidentemente que a gente sempre busca um atleta um pouco mais completo com 15 16 anos porque senão nós temos a questão da escola da escola que com certeza nos dá garantia de um processo de formação muito mais efetivo por parte dos professores da escola então isso é com essas aberturas que a gente tem você acaba por criar o que você chamou de dna jaconeiro que é o dna do do esporte clube juventude né o rio grande do sul ele é ele é muito muito eu não sei se isso é uma coincidência pelas nossas é aproximação com os países do uruguai da argentina então aqui você tem no no gaúcho você tem uma força uma dedicação um sangue no olho que muitas vezes você não encontra em atletas de outros estados brasileiros e isso que leva a criar um dna muito próprio nosso ano passado nós colocamos 20 atletas da base espalhados pelo brasil palmeiras atlético coritiba baía flamengo corintia são paulo né e os nossos resultados na f1 ano passado com a sub-14 já que ainda era uma categoria da escola com com copa santiago desse ano que fomos vice campeões perdendo para o palmeiras na final e depois no sub-20 na copa são paulo que a gente saiu para o corinthians o que foi uma pena porque o cruzamento era esse as pessoas acabam identificando o dna do juventude como um dna de atletas atletas comprometido atletas com garra atletas com perfil de intensidade atletas com perfil de força de velocidade evidentemente que o sul ele ainda não é um uma região que você tem uma incidência uma estatística muito grande de atletas criativos né mas isso é são são situações que são desenvolvidas lá os sete anos com o jonas até chegar ao sub-20 19 que foi objeto da nossa videoconferência ontem com o pintado o pintado que tá chegando ele tem exatamente uma referência do atleta formado no juventude então ele foi muito categórico nisso e vai de encontro aquilo que você falou quer dizer você acaba criando um dna próprio do juventude e acaba sendo seu cartão de visita em todos quer dizer é é faça chuva faça sol você tem aqui atletas com cidadania italiana e se adaptam muito mais facilmente na europa do que outros estados brasileiros e tudo isso é converge para formação de um dna muito claro do juventude professor jonas as competições que a escola que as escolinhas vão ainda participar na sequência da temporada claro que dependendo muito da que vai ocorrer com a pandemia né e também a parte recreativa das escolinhas porque há uma há também né uma divisão desse trabalho né perfeito é né nós dividimos hoje a escola em dois segmentos nós temos a equipe a parte competitiva da escola e a parte a gente chama de parte de iniciação né no esporte então a gente tem tem esses dois segmentos a parte recreativa a parte de iniciação ela 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 é organizada mais com competições internas né alguns jogos amistosos né mais festivais né e as equipes de competição elas participam aí de competições a nível desde campeonato municipal regional e estadual agora tem um sul brasileiro torneios nacionais e a gente também tem esses tem torneios internacionais que a gente tem tem entendido muita participação então a gente tem graças a Deus tem muitos convites para participar né o clube tem tem tido uma o além do resultado como a gente tem um a gente tem um nosso um perfil de atleta que que as competições gostam porque são atletas que tem que são inteligentes para jogar futebol né tem a questão de disciplina que eu acho que é muito importante são meninos que respeitam as estruturas né e tem uma apresentação que normalmente vai e faz frente nas competições é porque tem competição uma ilha das competições e a gente é convidado né só tem jogo só tem equipes de série a então para você participar de uma competição dessa tem que ter enfrentamento né claro que o resultado ele não é importante nós nunca tivemos o resultado como importante mas a gente tem que entender que o jogo tem que ser jogado então essa é a grande vantagem de nós trabalhamos no juventude que é um clube que nunca nos cobrou resultado nos dá liberdade para errar que eu acho que na formação é importante o menino e nós temos a liberdade de dar a liberdade para a criança para o menino errar nas atividades né e poder desenvolver né um futebol que seja apreciado e um futebol que a gente possa entender que tirando a pressão dos meninos nós aumentamos o nível de evolução do atleta porque ele não precisa estar provando em cima de resultado né a gente entende que a avaliação de um atleta é feita por ele mesmo né é dele para ele mesmo ele tem que evoluir ele tem que evoluir perante ele então para nós é muito importante as competições elas dão uma referência boa de que está a gente está né então esse essa esse grande essa grande na verdade hoje hoje a gente não nem busca competições as competições tem nos buscado porque a gente tem tem tido não o resultado mas a participação sempre uma participação bem honrosa né com equipes que jogam futebol equipes que se propõem a a jogar né e isso tem sido uma 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 situação que temos colocado num ponto muito bom no a nível nacional Lúcia sub-17 sub-19 sub-20 que que aguarda aí a sequência da temporada Marcos o eu até pegando um pouco essa linha de pensamento do Jonas é só para para dar uma elucidada para os telespectadores o hoje na base do juventude desde o do sub-19 até do sub-20 até o sub-15 e por incrível que pareça o auxiliar técnico do profissional todos eles emergiram da escola todos eles foram trabalhados para o Jonas ou seja se der algum problema o culpado é o Jonas mas é isso a gente isso só se deve aqui Marcos que eu acho importante há uma direção extremamente imbuída de favorecer a formação tem a cobrança do resultado e se você pegar hoje o pioneiro oswaldo pioneiro que é o vice-presidente de futebol ele começou na base também então tudo isso ajuda enormemente a você não ter a preocupação mas sim pelo comprometimento de formar atletas vencedores de formar atletas que gostem de bater no Grêmio no Inter né no Caxias é nos clubes estaduais maiores em nível nacional como aconteceu por exemplo com a sub-17 em Santiago toda vez que nós entrávamos em campo contra um Santos já saía as piadas né mas vai ser de quanto quando terminava o jogo e nós saímos vencedores a gente brincava né agora pergunta para o Santos quanto foi para o Palmeiras o primeiro jogo na fase eliminatória Nacional Penharol esses clubes grandes e no sub-20 na Copa São Paulo seguiu mais ou menos a mesma linha em cima disso quer dizer qual é o nosso qual é a nossa projeção para o restante do ano evidentemente que primeiro a gente tem que pensar em vidas e isso o presidente o Valtinho sempre tem sido muito categórico nisso nas conversas que a gente tem é importante as vidas então no momento que tudo isso estiver com tranquilidade para retornar eu tenho certeza que a Federação Gaúcha vai retornar com todas as competições do segundo semestre até porque eu penso que a volúpia com que as pessoas vão voltar a sede com que as pessoas vão voltar por ver de novo juventude em campo eu acho que isso vai ser muito positivo isso vai nos ajudar vai ajudar a escola na captação de mais alunos né eu acho isso fundamental e com com certeza sub-15 14 15 17 20 vai ter um calendário um pouco mais de chute um pouco mais de uma formatação um pouco diferente do que vinha acontecendo mas tenho certeza que estaremos ano passado com aproximação com a CBF a escola participou de uma competição da Comebol em Cristina com os principais clubes brasileiros esse ano é infelizmente a gente não não participou de competições da CBF porque não fomos campeões e nem vice nas categorias ano passado mas se você olhar de todos os clubes dos clubes que foram campeão e vice o clube que mais colocou mais projetou jogadores de base para o profissional e para outras para outras equipes do Brasil foi o juventude então você termina o ano de 2019 os três primeiros meses de 2020 você tinha uma perspectiva muito boa mas muito boa mesmo e aí de repente essa essa catástrofe e assolou o mundo e que acaba fazendo com que você se reinvente você se reconstrua você repense todos os seus valores inclusive repense até mesmo tem a oportunidade de pensar o futebol de base de uma maneira mais efetiva e muito melhor ainda tá certo professor Jonas muito obrigado pela entrevista pela sua participação conosco aqui no papo online sucesso se cuida aí tá na quarentena beleza de máscara e tal vocês dois muito obrigado viu agradeço Marcos muita oportunidade obrigado tem formado e Lúcio Rodrigues muito obrigado obrigado Marcos muito obrigado mesmo e queremos te convidar vir com a vida estar aqui né com o Jonas fazer uma aula com o Jonas para ver se realmente você ainda dá um caldo né isso aí não vai não vai faltar oportunidade muito obrigado hein um abraço estão aí os coordenadores da base do juventude e também da escolinha o Lúcio Rodrigues e também o professor Jonas da Rosa o clube é referência né nesse trabalho e portanto é a gente traz aqui no papo online esse destaque porque realmente o trabalho desenvolvido na base do juventude é um trabalho que rende muitos frutos né e e também é cria muita representatividade né fortalece a representatividade do esporte clube juventude fique ligado no portal do juventude juventude.com.br e nas mídias sociais do clube o papo online vai adiante o Ivan Scaraboto vai trazer uma reportagem especial sobre os quatro anos da marca do juventude a dezenove e treze e que veio eh numa ideia da da do juventude né com o publicitário Ricardo Brizotto e ele também é o gestor e veio veio pra ficar e veio me parece também pra solucionar um problema que uma ou outra temporada se apresentou no estádio Alfredo Jacone com outras marcas que eventualmente não conseguiu atender a demanda né na distribuição de fornecer o fornecimento do material esportivo a dezenove e treze não a dezenove e treze veio pra ficar e o Ivan Scaraboto traz aqui essa reportagem sobre os quatro anos da marca dezenove e treze Música 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 O Janto de Novo A passar a oferecer ao seu torcedor Produtos de marca própria do clube Há quatro anos surgia A 1913 E vamos conversar agora Com Ricardo Brizotto Ele que é torcedor, publicitário E gestor da marca 1913 Ricardo, como surgiu Essa iniciativa da criação E da ideia de uma marca própria para o clube? O Juventude estava passando por um momento De dificuldade com o antigo fornecedor De material esportivo, tanto de entrega Quanto de qualidade Então surgiu a possibilidade e estudo Do clube criar seu próprio Material esportivo, então naquele momento Nenhum outro clube brasileiro havia lançado Uma marca própria Então não existia uma forma de pesquisa De entendimento das oportunidades E dificuldades de uma marca Própria poderia trazer Tínhamos 40 dias Para desenvolver uniforme, marca e nome Nós conseguimos acelerar o processo Negociar com fornecedores E conseguimos Alcançar esse objetivo Lançamos O Juventude foi o segundo clube Brasileiro a lançar A marca própria Algumas semanas depois do Pai Sandu Então hoje a gente vê A importância de ter lançado E ser referência nesse Nesse quesito O que o clube ganha em ter uma marca própria E qual que é a importância disso? O Juventude ganha uma série de benefícios Além de monetariamente ser Ser benéfico ao clube A gente ganha Identificação com os torcedores Então hoje a gente consegue criar Linhas com maior identificação da torcida Linhas ampliar Linhas femininas Linhas infantil Linha manga longa Então a gente consegue A partir daquele momento Gerar maiores produtos E consequentemente Uma renda maior E produtos com uma identificação emocional Muito grande com os torcedores Ricardo, como que é participar Do desenvolvimento de uma marca E ser identificado com o Juventude? É, eu digo que Eu sou um privilegiado Por ser um dos poucos Torcedores do mundo Que consegue desenhar A camiseta do próprio clube Ao mesmo tempo É um desafio muito grande Porque a gente está na arquibancada Então tu ouve Todos os pontos do torcedor E tem que absorver isso E levar esse sentimento Para as camisetas Então ao mesmo tempo Que é prazeroso Ao mesmo tempo É um desafio muito grande Como torcedor E como profissional da área Como que é produzir anualmente Materiais esportivos do Juventude? Pesquisas são realizadas? A cada ano Nós estudamos Antecipadamente As tendências Então como a gente fala Dentro do clube Dentro de um uniforme esportivo A gente pode trabalhar Com a parte de design Então entra aí A parte gráfica Que vai ser aplicada Nas camisetas Também na parte de produto Então aí a gente entra Tanto nas aplicações Dos patches O tecido Que é um tecido moderno A gente já evoluiu bastante Desde 2006 Até hoje Hoje a gente trabalha Com uma fornecedora De material esportivo De tecido Que é a mesma Que fabrica Para outras grandes marcas Mundiais Então a gente consegue evoluir E trazer para o torcedor Uma qualidade tão grande Quanto outras grandes marcas E tendo essa vantagem De ser uma marca própria Mas com a qualidade De uma marca Reconhecida mundialmente Na sua opinião O que representa um clube Ter uma marca própria Qual que é a missão dela? Bom, a missão dela É formar novos torcedores Quanto mais identificado A gente consegue trazer As peças A gente acredita Que a gente consegue Aproximar mais O torcedor Da marca O ano passado Nós lançamos Uma campanha De dia dos pais Onde as crianças Desenharam a camisa Para os próprios pais Foi uma campanha Que ela trouxe Uma série de benefícios A gente agregou Um valor muito grande Para a marca Não só entre os próprios Torcedores Mas torcedores De outros clubes Que se identificaram Com essa paixão De pai para filho Como seria o pai Desenhando uma camiseta Do clube Que ele ensinou A torcer E ir própria Para o pai Então foi uma campanha Que só uma marca própria Hoje consegue trabalhar Dessa forma Além disso Nós criamos Camisetas Especiais Comemorativas Ao dia do meio ambiente Outubro rosa Que são personificações De camisetas Atuais do clube E que trazem Um benefício social Também Para a cidade E um benefício local Em breve Ricardo O Juantude Vai lançar A camisa Número 3 O que você já pode Adiantar Para o torcedor jaconeiro? A gente está com uma expectativa Muito grande Dessa camiseta A gente lançou Alguns detalhes dela E a gente percebeu A aceitação muito forte O estádio Do Alfredo Jacone Ele é um estádio imponente E é um dos maiores símbolos Que o Juventude tem Então nós buscamos Alguns elementos Que fizessem O coração do torcedor Bater mais forte Então a gente buscou Esses elementos E transformou Numa textura Que ela vai Vai ser aplicada Não só nessa camiseta Mas em outros produtos Que também vamos lançar Em breve Com o tema Dos 45 anos do jacone Então a ideia É que A sensação É que o coração O jacone Ele pulsa Pelos torcedores E os torcedores Fazem o coração Fazem o jacone pulsar E essa é a dica Que nós estamos dando Até agora A 1913 A 1913 É um projeto Ousado Que inovou para o Juventude Em ter a sua marca própria Identificado com o clube E com o torcedor O que leva o gravado no peito E eu peço e exijo respeito É o meu coração verde e branco Em listras verticais Não importa se você prefere Assistir das cadeiras Camarote geral, ferradura Nas sociais O que vale é meu sentimento Ivan Escaraboto, nosso repórter Trazendo esse registro Sobre a 1913 Marca oficial Do material esportivo Do Esporte Clube Juventude Ficamos por aqui Com o Papo Online Deste sábado Não esqueça de curtir E compartilhar o Papo Online Nas redes sociais No Facebook No Instagram Twitter E também Acompanhar O Papo Online Todos os sábados aqui Às 11 horas Da manhã Lembrar-se a cada momento Que o coração é verde e branco Em listras verticais E a cor desse novo gramado É a cor que traduz Essa minha paixão Que a papada levanta seu grito Juventude é amor infinito Juventude pra sempre Juventude pra sempre Juventude pra sempre Juventude pra sempre